E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo textura na placa de isopor com o rolo cabelo de anjo, o rolo cabelinho de anjo, ok? Placa de isopor aqui, 1 metro de comprimento por 50 de largura. Esse rolo aqui, cabelo de anjo, ele dá uma textura mais puxada, uma textura mais destacada aí. Ah, e lembrando, se vocês não são inscritos no canal ainda, por favor, inscreva-se, ficarei muito contentes com as inscrições de vocês. Não esqueça de ativar o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos e, por favor, deixa aquele like aí para estar ajudando no crescimento do canal, ok? E vamos para o vídeo! E aí 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 Olha só pessoal, que destaque que dá a textura feita com o rolo cabelo de anjo. Ou cabelinho de anjo Destaca muito essa textura aqui E o que é legal Olha só Essa textura aqui, vocês podem estar fazendo antes de colocar a placa no forro, olha só, já adianta bem, ok? Já pode fazer na parte de baixo mesmo, em todas as placas E daí E daí Olha que beleza Maravilha Nossa, esse rolo é perfeito para fazer essa textura aqui Aí as placas já vão estar prontas aí para estar colocando no forro Ok pessoal, olha que maravilha Maravilha Olha só pessoal, que legal, eu fico muito contente e estou mostrando mais um trabalho para vocês aí Bastante pessoas deixavam nos comentários lá, né? É... Ah Marcos Tem um jeito de estar disfarçando aquela aparência do isopor, aqueles buraquinhos? Um jeito é estar fazendo textura, ok? Como eu fiz aqui Olha só o resultado, que legal Esse rolo, ele tem um... ele dá um destaque bem grande na textura Esse rolo, ele dá um destaque bem grande na textura, olha só como ele puxa bem Isso aí pessoal, é bom demais estar fazendo esses vídeos para vocês, ok? Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo, valeu!